Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Naquele tempo, João disse a Jesus Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome Mas nós o proibimos porque ele não nos segue Jesus disse, não proibais Pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim Quem não é contra nós é a nosso favor Em verdade eu vos digo Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa Meus irmãos e minhas irmãs Hoje é domingo, dia do Senhor E o texto nos apresenta esta passagem do Evangelho Que chama a atenção Vocês viram a entonação que eu dei Ele não nos segue Os discípulos eram muito pretenciosos De achar que as pessoas deviam seguir a eles e não ao Cristo Bom, exclusivismo nunca foi a marca registrada de Jesus Nem Moisés no Antigo Testamento Teve exclusividade Se vocês vão no texto da primeira leitura de hoje, desse domingo Vocês vão encontrar isso que eu estou dizendo O Senhor retirou um pouco do Espírito que ele possuía, Moisés E deu aos setenta anciãos Até sobre os dois que não estavam na tenda O Espírito repousou Então, nós não podemos pretender circunscrever a ação de Deus Apenas onde nós pensamos que ele deva agir Ou ele possa agir Importa deixar-se usar por Deus A nossa igreja, ela tem todos os meios necessários Para a nossa salvação Por isso, usemos destes meios E ajudemos as pessoas a encontrarem-se com Cristo Nós temos a Eucaristia Nós temos a Confissão Nós temos os demais Sacramentos Nós temos a Palavra de Deus Nós temos o Ministério Ordenado Nós temos todos os meios para a nossa salvação Não cabe a nós dizer sobre outras experiências eclesiais Quem somos nós? Se Deus age lá, bendito seja Deus Não sou eu a julgar se este ou aquele grupo está falando em nome de Deus Importa que eu assuma o meu papel como batizado, como crismado Como discípulo de Jesus Sou eu que não posso causar escândalo aos meus irmãos Me comportando de modo contrário ao Espírito que eu recebi de Deus Se nós recebemos o Espírito Santo Sejamos então santos porque Deus é Santo Vamos evangelizar Vamos anunciar Cristo às pessoas E deixar que outros façam o mesmo dentro das suas realidades A nós importa evangelizar em nome do Senhor Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém